Estamos no outono, água bem fria. Tentei bater umas riscas artificiais aqui nos sheds, mas não tive nenhuma ação. Tem algumas tilápias que estão comendo aqui, um pão velho que estou jogando. Estão comendo bem menos, bem devagar, bem arisca, mas estão comendo. Então vamos me divertir com elas aqui na superfície, usando um anzol bem fininho, iscando o pão duro, para que ele fique na superfície. Vamos lá. Já tem uma movimentação de tilápias embaixo da isca, só que elas enxergam a linha e não atacam. Uma hora uma desavisada vai atacar. Enquanto isso os alevinos estão roendo o pão. Outro ali embaixo, refugou. Isso me morre, me morre, volteo. Está aí. Epa! Hino de volta aqui, sem fazer bagunça. Pronto! Tem um interessado ali. Será que vai morder? Vai morder, mordeu. Ah, escapou! Tchau. Sem menorzinha. Mordeu. Ah, escapou. Várias, várias. Essa vai morder. Mordeu. Ha, ha. Bonito. Calma, calma, calma. Mordeu, anzão. Pronto. Opa, foi embora. Essa vai morder. Mordeu. Escapou. Vai morder, vai morder. Mordeu. E... Corre o risco. ... ... ... ... E aí, bonita a tilápia. Vai lá.